E aí manos, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E o vídeo de hoje é um vlog pra eu contar tudo que tá acontecendo na minha vida Tem coisa pra caralho e eu acho que essa é a melhor maneira de eu fazer isso Porque mano, tá acontecendo muita coisa e eu preciso muito falar tudo isso pra vocês, beleza? Então é o seguinte jovens, primeiro de tudo, esse ano de semana vai ter um campeonato de CSGO Muito foda, o link tá aí no topo da descrição, clica aí pra ver onde que vai rolar esse campeonato de CSGO Tá, na internet pra você poder assistir, vai ser muito foda, tá? É a Deadstream League, é muito, muito, muito bom mesmo e é agora no domingo Link tá aí no topo da descrição, para tudo, já abre ali, já deixa uma aba pronta ali Porque eu não sei quanto você tá vendo esse vídeo, entendeu? Pra você não perder Porque realmente, mas é um campeonato bem legal de CSGO, beleza? Essa é a primeira coisa, segunda coisa, eu recebi a beta do Just Cause 3 e o jogo tá muito bom E a gente vai poder fazer vídeo antes de cair o embargo E... bom, vocês já sabem, quando uma empresa pega o seu jogo e manda pra galera Antes do jogo cair no mercado, é porque o jogo é bom Eu não posso falar nada do jogo, eu não posso fazer review, eu não posso falar nada Só falar pra vocês que eu recebi a cópia e que eu tô muito feliz Porque é um jogo bem legal de Just Cause Outra novidade, segunda-feira eu embarco pros Estados Unidos de novo Eu embarco pra Califórnia Eu fui convidado por uma empresa pra testar um jogo que lança, mano, só no... Não, vai, no começo do ano que vem Assim, uns 3, 4 meses antes do jogo lançar Então eu fui chamado pra ir lá pra Califórnia Pra testar o jogo lá, tá? Eu vou na segunda-feira e volto na sexta, agora da próxima semana E... eu não sei exatamente que informação eu posso trazer O quanto é sigiloso Eu ainda não posso falar nada Mas com certeza vai ter vídeo da viagem e tal Fiquem tranquilos, o canal vai ter aqui vídeo normalmente Como vocês podem ver que tá tendo recentemente Saúde pra ti Essas são, acho que as principais novidades, as maiores Eu vou pra Califórnia, tô com a meta do Just Cause Vai ter o campeonato CSGO E eu deixa eu ver Cara, vai ter muito, sério, vai ter muito vídeo Tem muita coisa pra trazer Ah, eu atualizei meu setup Isso eu queria mostrar pra vocês também Porque isso é bem legal Só se liga só, ó Aqui tem... Novos... Novos... Como é que é o nome dessa porrada? Novos Funkos Deixa eu... Vamos fazer o seguinte Eu vou agora trocar de câmera Porque fica melhor pra eu filmar pra vocês daqui Beleza? Então, segura aí Então, beleza, ó Tem novos Funkos da linha do Star Wars Olha que da hora Esses são do novo filme Certo? São os Funkos E aqui atrás Tem o Darth Vader E o Boba Fett Mas eles não são Funkos Não são esses aqui Mais fofinhos Aqui do lado Tem um Groot também que eu comprei, ó Caralho, muito louco, né? Isso aqui foi tudo na última viagem Eu acabei não conseguindo mostrar pra vocês, velho Por isso que eu tô mostrando agora Olha, a coleção continua A mesma De sempre, né? Olha ali em cima O que eu fiz também Ah, não Tem a Tracer, né? Deixa eu mostrar a Tracer Sempre vale ver a Tracer porque ela é linda Cara, ali em cima eu mudei esse cenário que aparece nos vídeos também Fiz essa colagem Colei tudo Eu colei essas paradinhas aqui com uma fitinha Mano, ela é meio cara Mas ela é feita pra colar as paradas na parede E não destruir a parede Dessa vez eu fiz a coisa certa E aí eu tô pensando em cobrir aqui também Mas eu não sei com o que, tá ligado? Quero cobrir essa parede inteira Ficou legal, né? Isso aqui é da minha viagem pra Nova Zelândia Isso aqui também Isso eu ganhei de um inscrito Isso aqui eu ganhei da Nerd ao Cubo Isso aqui é o mapa do GTA E isso aqui eu ganhei da Blizzard Muito foda, né? Deixa eu ver É isso Sobre as novidades ainda Eu achei umas ofertas muito... Eu achei não A Blizzard me mandou umas ofertas muito boas da Black Friday Tanto que eu comprei coisas da Blizzard Eu gostei da grana Mas tá realmente muito barato Eu comprei as duas primeiras versões do StarCraft Que eu não tinha ainda Eu comprei o World of Warcraft Comprei um monte de coisas da Blizzard Eu vou deixar os links aí na descrição E as promoções da Blizzard também aí na descrição Que são promoções muito boas Cara, tem tipo 50% em StarCraft São as saladas muito legais A Steam tá em Steam Sale Pra quem não sabe Então você tem que entrar na Steam E buscar ofertas São mais de 8 mil jogos em promoção A gente tem falando de Fallout 3 a 5 reais Então é uma promoção muito foda Pra você que joga no PC Beleza? Tô pensando em fazer um vídeo só sobre a Black Friday Com as melhores ofertas Porque a Black Friday pra gente é real Pra quem compra games digitais Normalmente ela funciona Então eu queria saber se vocês querem Se vocês têm ofertas Sempre que vocês virem uma parada muito legal na Black Friday Me mandem Porque eu vou colocar nesse vídeo especial Só sobre Black Friday Beleza? Eu acho que acabou Esses vlogs eu quero que eles sejam mais frequentes Pra gente sempre manter contato Sobre o conteúdo do canal O que que vai vir O que que não vai vir Esse tipo de coisa Eu não tô trazendo COD ainda Por causa dos servidores Eu tento gravar Não vai É muito lag É muito ruim Mesmo Tá? Eu tô procurando um workaround decente Mas eu não achei ainda Assim que tiver um workaround bem legal Bem funcional Eu vou trazer pra vocês também O Call of Duty Black Ops Beleza? Então é isso aí Assim que eu já terminei esse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo É um vlog rápido É um vlog pra mostrar as novidades E eu acho que eu consegui mostrar Tudo o que eu queria Beleza? Se você gostou Avalia Deixe seu joinha Seu favorito Muito obrigado Por ter deixado até aqui Beijo no popote Na nádega direita Ali ó Aquela Sabe a depiladzinha? Um beijo nela E o link No topo da descrição É do CSGO Então clica nele Veja onde vai ser Favorita Porque domingo Vai ser foda O campeonato Põe um alarme no celular Que vai ser muito legal Beleza? É nóis Tamo junto Tchau